Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixe aí! Salve, nossa Teticana! Começando mais um vídeo de pré-jogo aqui no canal Galuturbo. Então, já te peço para você ficar ligado aí que eu vou passar todas as últimas informações que eu tenho sobre o jogo de amanhã Atlético e Flamengo. Beleza, galera? Então, você que está a primeira vez aqui no canal, gostaria de te convidar para fazer parte da nossa família se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E aquele like lá que fortalece demais. Então, vamos lá, galera. Amanhã, os ingressos vendidos aí em primeiro lugar, devido à péssima diretoria que a gente tem no momento, presidente, sete câmeras aí com a austeridade aí burra, com a austeridade que não está dando em nada. Ao contrário, né? Só afastando o torcedor do estádio. Apenas 11 mil ingressos foram vendidos aí para o duelo contra o Flamengo amanhã, às sete horas, no Independência, né? E o Atlético também tem alguns desfalques para enfrentar aí o Flamengo. Vamos lá, galera. Provável escalação do Atlético aí é o Vitor, né? Guga, reverigo o Rabelo. Na lateral esquerda, vai o Patrick. Fábio Santos se lesionou aí no último jogo contra o Santos. Na volância vai ser o Zé Welleson, que vai de volante ali juntamente com o Elias, né? Na ponta direita ali, o Giovânio está vetado, faz giga muscular. Vai entrar o Casares, deve jogar aí de 10, obviamente, né? Apesar que o Rodrigo Santana, no último jogo que o Casares entrou, colocou ele para fazer outra função, jogando mais pelas pontas. Eu gosto do Casares no meio, alternando também, claro, as posições com as pontas. Então, temos aí Casares, depois a dupla de volantes. Vai entrar o Tchará. Luan é dúvida, mas está fazendo um tratamento intensivo, deve para o jogo. Se não jogar, vai ser o Natan. E lá na frente, o Ricardo Oliveira. É isso aí, Ricardo Oliveira não senta no banco de jeito nenhum. É uma crítica que eu tenho feito aqui ao Rodrigo Santana, é uma crítica que eu tenho feito aqui à comissão técnica, né? O Leandro merece demais essa chance de ser titular e ele não ganha essa chance de ser titular aí. Mas vamos aguardar aí o jogo contra o Flamengo, né? Vamos ver como a equipe vai se portar, porque contra o Palmeiras, a equipe falhou demais a marcação ali no meio-campo, né? Tomou dois gols ali bem na frente da área, chute de fora da área. Contra o Santos, essa marcação encaixou mais, mas a gente perdeu força lá na frente e a gente precisa aí de uma vitória aí, porque começamos bem o campeonato, mas contra o Palmeiras foi uma derrota até dolorida, né? Mas vamos aí ter fé aí nesse time aí. O Sete Câmara falou que vai vir reforços, sim, no meio do ano, nessa parada da Copa América aí. Vai vir sim. O Atlético tem sondado alguns nomes aí, inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre isso, sobre o lateral esquerdo do Lucas Hernandes, falando do Roger Guedes também. E tem mais alguns nomes aí que estão na mira do Atlético. Novidade é que o Osoro não vem. O Osoro não vem pro Atlético. Falou aí na Rádio Itatiaia, no último programa que ele não vem, então agora é mais um técnico que deu uma negativa para o Atlético. Então não sabemos quem vem. Agora vamos ver quem que o Rui Costa vai mirar, né? Porque o Atlético mira muito e está acertando pouco. Mas é isso aí, pessoal, que eu tinha para passar para vocês desse jogo de amanhã, Atlético e Flamengo. Vale a liderança se o Atlético ganhar e tropeçar em os outros times, que são com 10 pontos. O Atlético é líder, mas sem ilusão, sem iludir o torcedor, o time do Atlético precisa de mais reforços para angariar algo nessa temporada. Então, se você gostou do vídeo, eu gostaria de pedir o seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, né? E deixe aqui embaixo o seu comentário, que é muito importante para a gente estar resenhando aí sobre a opinião de cada um. Aquele abraço e até o pós-jogo. E aí Tchau, tchau.